Vaquerama no vídeo de hoje tem uma nova integrante aqui no canal A Eguana acabou de chegar aqui, Vaquerama, na fazenda de Brunim E pensa numa égua que é um espetáculo, pensa numa égua que é show Quem nos acompanha aí por bastante tempo aí, bem provável que já viu ela aqui no canal É uma éguinha corredeira, Vaquerama, linhaz pura no quarto de milha e linhaz de corrida A mãe dela que eu não sei, mas o pai dela é linhaz pura de corrida Lá da Santa Mônica tem uma fazenda aqui E essa éguona, o pai dela chama Ayanyu Não sei assim que se pronuncia, mas é um cavalão top de corrida, linhaz de corrida Pensa numa bicha linda, Vaquerama Falando pra vocês que essa éguona já apareceu aqui no canal A gente não filmou ela certinho, mas éguona já é nova Parece que ela tem 3 anos, mas só que já foi campeã em corrida de cavalo Não sei se Brunim vai estar deixando ela na corrida, mas eu acho que não Ele vai estar mexendo com ela pra estar colocando no Timpene E essa éguona, Vaquerama, no vídeo que ela apareceu no canal Foi na corrida que Diana foi campeã, a última corrida que teve E essa égua, Vaquerama, ficou em segundo lugar Olha o potencial, foi a primeira corrida dela E foi campeã, ficando em segundo lugar Éguinha aqui tem pouco tempo que foi domada, mas Brunim vai estar dando um ajeito nela aí Porque animal, todo mundo sabe aí do quarto de milha Animal de linhaz de corrida mesmo é complicado Você tem que ter uma paciência muito grande pra estar domando eles aí E eles são uns cavalos de linhaz de corrida bem tardios Eles demoram muito pra estar dando o ponto certinho, né? Mas então, Vaquerama, chega de suspense, chega de enrolação E apresento pra... eu não sei como é o nome dela Como é o nome dela, Capadinho? Sabrina? Sabrina O nome dela, Vaquerama, é Sabrina, o nome da éguona E vou apresentar pra vocês a nova égua de Brunim Que ele trocou, né? O cavalo dele, manga larga Nessa égua agora E ele vai estar colocando no Timpén E fica aí com o videozinho dela Tchau! Aí, Vaquerama, ó Essa daqui é a nova égona de Brunim A Sabrina, o nome dela Pensa na égona show Essa daqui é bem provável que ela vai estar clareando Vai ficar uma égona mais clara Top Aguarde aí, Vaquerama Depois a gente vai estar fazendo o video Montando nela O Brunim nunca montou É O Brunim ainda não montou nela ainda não Aí, Vaquerama, toma aqui mais Capadex Capadex tá aí Bora Pensa na bicha linda, Vaquerama, olha Nossa Senhora Aparecida Ah, menino Você que tá procurando aí, ó Alguém pra apresentar seu cavalo tem Capadex Volta, tá bom? Uhul Aí é duas genéticas, menina Estilo é ela, menina Tem coragem de dar uma voltinha nela? Tem Tem Só em pelo e dando um grito Aí, ó Vai, Graberama, no video de hoje também Vou estar pegando Lady Steel Capadex vai estar pegando a égua de Brunim ali Que a gente vai estar dando uma caminhadinha em Lady Steel E já tem uns quatro dias que a gente nem monta nela Aí a gente vai ter que estar caminhando Era pra estar treinando, né? Vaquejada A vaquejada aqui de Brasília tá chegando Mas só que tá complicado Tá corrido E bora, Vaquerama Tá pegando Lady Steel aqui Arriando nela E dando uma caminhadinha Aí, Vaquerama, ó Lady Steel já tá Arriada aqui Coloquei os arrezinhos pra gente tá Iniciando Uma caminhada Uns exercícios nela A gente tinha falado que ia pegar a égua de Brunim Mas a gente vai pegar o ralo mesmo O Flux O Flux, é A éguinha já O Brunim já deu um recastro-beste nela Hoje É, Vaquerama Quem assistiu o video passado Que a gente correu o Team Pan É... Não deu pra gente filmar A final, não Mas Brunim foi campeão O cumpadinho foi campeão Luquinhas foi campeão Quem mais? Foi o pai de Brunim, né? Leno É, tá vendo? É o pai de Brunim Diz que o povo daqui de Brasília Só daqui de Brasília Foi 11 troféus Bora, Vaquerama Já tô chegando aqui No local que Brunim arou Um pedaço aqui Pra gente tá treinando Pra ficar mais pesado E é bom que é na subida Aí, Vaquerama O Rodondel vai aqui, ó Eu primeiro inicio O Lady Steel no passe Trote E depois galope Aí aqui ela chega Ela já sabe Sendo deixando os arrei Frouxo assim Ela já até sabe No inicio ela era uma avecha Menino Já chegava aqui Já queria correr Mas aí agora a gente Já tirou Acalmou ela mais Rodondel Ajuda demais Galera avechada Bora pro trote Trote Aqui ainda Que ela Ainda fica querendo correr Porque já tem uns 4 dias Eu não mexo com ela Mas daqui, ó É evolução demais Ela não faz isso aqui não Aqui se eu deixar frouxa Aqui que ela quer correr Ainda tem que melhorar Isso ainda Aí ela Já passa Bora Bora Ainda não que vai Solta não vai Olha lá Avechada demais Sem bater Sem nada Também que hoje tá ventando Galopando certo Fogo Tomou um fogo Vamos bichona É, tá doido Menino, ó Ó Cagou, relaxou Quem quiser um leitinho Aqui tem Olha Não sei por que Essa égua desse jeito Comigo ela já tem uns 3 anos Que tá comigo E nunca coloquei ela pra parir E o suspeito dela Não é esvazia não Ó Chama Davi pra tomar o leitinho Alô Davi Tomar o leite, ó De égua Você gosta Como é que pode? Você vai sair mesmo? Ué Ah, achei que ia sair, moço Hum Legal pra montar, ó Não precisa de muita coisa Nem sai do lugar Ah, menino Viu? Ela tá no passo, né? Ela não Não passa dessa velocidade Mas quando ela tá no trote Ela já quer passar pro galope Mas eu corrigi ela aí Assim ainda Bora Ela já aumenta a velocidade sozinha Ela quer passar a todo momento Não Não deu tempo ainda Na hora que eu solto as rédeas dela Sendo que ela fica querendo passar Aí, ó Ela não tá flexionada, não Não quer ver? Ela quer passar Ó Nem precisa E já Já vai no gás, menino Você vai pra esse lado Direto Sem bater É só mais Reto Pra esse lado Que ela corre Derrubando É bruto demais Você nem correr Na vaqueirada Você deu uma Aberta desse jeito Sem bater É bruto demais Sem bater Só soltar as rédeas Mas aqui como ela tá querendo correr Deixa Querendo tirar a energia dela Quatro dias sem montar Na vaqueirada Você dá uma escanteada Desse jeito, menino Bora Bora botar pegado, Ledício Bora botar pegado Você quis correr Não bate Não sei se você correr Agora você vai ficar aqui Tá fazendo um buraco Ninguém mandou você correr Agora também Ela não passa Da velocidade Não mais não Só que ela Tá com fogo Da região Pra frente Porque agora Você não passa Dessa velocidade Aí o bom de ser regressivo É isso Ela tá no trote Agora Mas como já tá cansado Mas isso é com o tempo Aí ó Vou colocar a rédea Aqui na orelha dela Que ela não passa Dessa velocidade Aí agora eu passo Pra ela saber Que tem que ser assim Pelo menos o que eu aprendi Vai caramba Você não pode galopar 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 E depois Para o carral de uma vez Tem que ser regressivo também Você galopou Aí você vai passar Pro trote E depois você vai pro passo E depois para E recua Pronto Estira Ah menino Capa de revista Olha menino Alô fã Clube do Vagradalizado Ó Já põe essa seminha Ah menino Olha Você tá doido Falou Tá com uma manta Mais bonita Olha ó Cagou de novo Relaxou Conexão Nossa Tá boa Agora Vai caramba Vou tá correndo Aqui ó Não sei quantos metros Que dá não Daqui na outra ponta Lá Aí vai caramba Aqui é grande Aqui sobe Esse morro aqui Aí desce Aí tem mais uma reta Ali Depois voltamos Vamos começar com um passo Correu demais Vou tá correndo Ali que ela volta Correndo Vai tocar ela também Ai Aqui que ela dá uma virada Ou não Rá 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 Já ta virando lá Querendo Rá é vacarama já finalizamos treinamento aqui e vambora agora da raçãozinha tomar um banho depois de um capimzinho treininho tá pago, bichinha cansou, né? tá sorrindo, desarrie ela aqui agora, esperar esfriar pra jogar a magrinha é vacarama já damos um banhozinho Lady Steel, agora eu tô soltando ela ali embaixo que eu tava deixando ela presa aqui e ela não tava agradecendo não viu mas agora parece que ela começou a melhorar, depois que a gente soltou ela, aí coloquei a raçãozinha e a égona de Bruninha aqui ficando aqui sozinha, ela e a égona lá no fundo, a novata, a Sabrina, bora comer, vem e essa aqui falta pisar na gente, olha eu essa aqui é a raçãozinha do treino essa aqui vai ser a estreia da nossa vacarama é vacarama, já estamos aqui, já escureceu, foi tudo, a égona de Bruninha tá ali no fundo cheguei aqui, ela veio pra cá, deixa eu colocar ali pra ela terminar de comer a raçãozinha e já passamos o capimzinho ali, pensando na bichinha que ainda não tá confiando na gente ainda vacarama mas daqui um tempo ela vai ter uma conexão boa, pode continuar comendo lá, aí come come aí ela tá com medo de tudo ainda vacarama o que foi? ela não quer comer mais não tô atrapalhando aqui, né sobrou um restinhozinho de ração agora e ela não quis só porque eu cheguei aqui e eu vou finalizar esse vídeo vacarama, fazer um vídeo fiz um vídeo, né, rapidinho demais, só pra tá mostrando a regrinha de Bruninha que chegou aí, nova integrante e já curta o vídeo, compartilha aguarde aí que amanhã a gente vai tá dando uma voltinha nela, mostrando nela a andadura da bicha que a bicha anda no estilo, viu vacarama a bicha anda só no sapatinho top de verdade já curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal e bora bora vacarama tchau 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 tchau